Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em Dragon Ball Z Battle of Z, estamos aqui para mais uma missão. E dessa vez a missão 33 e o nome é El Majin Buu. E olha só, ali aparece o Majin Vegeta e também o Dabura e algum personagem desconhecido que creio eu que seja o Majin Buu pelo próprio nome da missão, certo? Beleza? Então é o seguinte galera, estou aqui jogando com o Gohan jovem, tá? Eu vou jogar com ele. Equipei, vou mostrar aqui para vocês as cartas mais fortes, inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui, a joia definitiva que é o ataque especial do Gohan, tá? E os outros personagens aqui, no caso Trunks, o Goten e o Goku, que são os que vão jogar comigo. Eu equipei também as cartas mais fortes, inclusive a semente dos deuses que vocês me falaram aí pelo Twitter, pelos comentários, que ajuda muito a se manter vivo, ok? Então é isso aí galera, vamos lá então para essa missão que com certeza vai estar muito bacana, muito legal contra o Majin Vegeta e também o Dabura. Então, vamos lá! Se o céu estava difícil, imagina o Majin Buu, caramba! Eu não tenho que lutar. Eu encontrei o perfeito guerreiro para o trabalho. Nossa, que cara, hein? Galera, é o seguinte, vamos focar o pessoal aqui em defesa, tá? Isso porque, para tentar manter o pessoal vivo e conseguir matar o Vegeta com mais facilidade, para a gente conseguir uma posição S. Isso é muito importante para nós desbloquearmos aqui os personagens, beleza? Eu consegui um golpe aqui no Majin Vegeta, eu vou focar nele, tá? Vamos tentar, nossa senhora, que mancada! Ele está louco, ele está loucão, ele é o Vegeta. Beleza! Cara, ele está bem forte, então vamos tomar muito cuidado. Olha só que mancada, alguém me ajuda? Beleza, o pessoal está me mandando energia, vamos aproveitar que o Goku está em cima dele aqui. Ah, não deu tempo de perseguir, mas de boa. Eita, nós! Vamos lá, para cima dele. Claro que sempre tomando muito cuidado, né? Com a defesa aqui. Isso aí. E aí, Majin Vegeta? Eita, ele se ferrou agora, cara. Nossa, muito bom. Vamos errar, vamos errar. Tinha um bom dano dele. Bom, lembrando também que eu estou com uma carta que favorece o ataque no ar e desfavorece o ataque à luta em solo, né? Então, vou tentar manter ele aqui no ar, que é mais favorável para mim. Olha só, nem vou para cima dele agora. Eita, nós! Caramba, caí. Vamos ver se alguém vai me ressuscitar. Beleza, tentar novamente, tranquilo. Bom, metade da vida já foi, né? Então, atenção. O que vai acontecer? Ah, e é o Majin Buu. O que? Hum, useless como eu esperava. Não! Eu sei que é um grande poder. Ah! 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 No meio da brincadeira aqui. Vou tentar manter o foco no Vegeta para matar ele de vez. E o Goten foi nocauteado. Beleza. Aproveitar que eu estou aqui e já revivi ele. Nossa senhora. Peguei uma sequência boa aqui. Boa! Consegui defender perdendo vida, mas ainda assim foi bom. Toma! Galera, o Majin Vegeta já era. Falta pouquinho para a gente terminar de matar ele. Caraca! Beleza! Agora sim! Falta pouco, caramba! Vai, 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 vai! Não, maldito! Olha o tantinho que falta. Boa! E agora, vamos para o Majin Buu? É o jeito, né? Beleza, já acertei um Kamehameha. Já deu para tirar uma boa vida dele. Que maldito, cara. Eu odeio quando ele se teletransporta. Vou tomar muito cuidado, porque sabe como é o Majin Buu, né? Não é brincadeira. E essa é a primeira vez que a gente enfrenta ele. Olha! Caramba! Eu não sei porque eu vim para cima. Eu sabia que ia da Zika. Goku! Valeu! Ah, não deu tempo de me reviver, né? Mas tudo bem. Espero que dê mais tempo. Vamos lá, o Majin Buu parece que está um pouco defensivo aqui. Errei o Kamehameha. Porcaria. Ele só fica dançando aqui. É isso mesmo, né, Majin Buu? Então toma. Essa foi ótima. Eu vou tentar juntar o meu especial ao máximo para dar o meu super especial. Para ver como que é. Para detonar ele de vez. Olha só, ele só fica dançando. Ele está tirando com a nossa cara. Certeza que eu vou matar ele. Ele vai reviver em outra forma. Olha o perigo. Caraca! Boa, Goku! Vamos lá. Falta pouco para eu juntar meu Ki. Quem que foi no cauteado? Ai, vai, vai, vai. Voltou, beleza. Não deu, galera. Eu tive que fazer isso para matar ele de vez. Senão ia acabar ficando difícil para o nosso lado. Mas enfim, galera. Missão completa. Que missão legal, hein? Eu curti bastante. Foi? Até que tranquilo para vencer. Joguei aqui com o Gohan Super Saiyajin. Gohan jovem. Com seu irmão Goten. Tranks e também Goku. Vamos lá. Energia. Vamos lá. Mandando energia. Boa. Boa. Sem energias. Muito bom. Beleza. Beleza. Está aí o XP, né? Da nossa equipe. Mais duas cartas. Vamos dar uma olhada. Beleza. Uma ali é do Tranks. Outra do Teixin Han. Beleza. E sacrifica mais PS em troca de um poder de ataque ainda maior. Beleza. Vamos lá, então. Conferir qual é a próxima missão para a gente ver. Se faz ainda nesse vídeo, caso seja tranquila, né? Caso não for tranquila, a gente tenta da mesma forma. Bom, está aqui. Opa. Abriu mais uma aqui. Então, essa é a 34. Depois, a 35, no caso, né? E a 36, que já tem o Super Saiyajin 3, hein? E o legal é que, aqui no caso, a gente vai ter que lutar contra ele. Bom, enfim. Fazenda do Majin Buu. O objetivo é destruir todos os inimigos. É isso aí, então, galera. Vamos diretamente iniciar essa missão. Ali apareceu a foto do Majin Buu e alguém desconhecido. Não faço ideia quem seja o outro. Não lembro de cabeça quem poderia ser. Enfim, vamos conferir. Essa equipe está muito boa. É, a princípio, apenas uma Majin Buu, né? Vamos lá tomar cuidado. Nossa! Beleza, Goku. Muito bom. Vamos lá. Não quero deixar ele nem respirar. O pessoal já está me mandando energia aqui. Isso aqui é muito bom. Olha que malandro, cara. Fala sério. Beleza. Pelo que eu estou vendo aqui, essa luta vai ser bem tranquila também, né, galera? Já conseguimos aí tirar metade da vida dele. É claro, né? Ó, sabia que vai surgir mais alguém. Que que é isso, cara? Meu Deus. E aí? Cara, já estava difícil com um, né? Imagina com cinco. Quatro, na verdade. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Eu acho que dá tranquilo. Pelo menos esse daqui, ele está bem, digamos, patetão, né? Ele não reage quase. Vamos lá tentar matar ele de vez. Gastei todo o meu Ki à toa, nem consegui acertar ele direito. Eu acho que esse já era. Reforços ainda mais? Cara, está meio injusto essa luta, hein? Também injusto a luta, tá, hein? Veio mais um, a Jimbo, eu matei um e veio outro. Vamos lá para cima dele. Vamos tentar afastar ele do grupo. Que fica mais fácil para a gente conseguir detonar ele. Vamos lá. Boa, acertei em cheio. Matei esse daí. Ai, que brincadeira. Cara, eu mato e vem mais. Fala sério. Esse Jimbo é insano. Vou matar mais esse daqui. Caraca, meu amigo, me ajuda. Boa. Caí também. Bom, a galera ali, o Goku, o Goten e o Trank estão se mantendo bem. Então, pelo menos, eu não estou tendo essa preocupação, né? Vamos ver. Boa, matei. Quer ver? Reforços inimigos. Fala sério, eu mato um. Será que eu tenho que achar o certo para matar? Ah, ele me transformou em chocolate. Bom, vamos para cima daquele ali, que deve ser o original, sei lá. Ah, detonei ele. Vamos lá. Perfeito. Ah, fala sério que você vai querer vir brigar comigo, cara. Ah, não deu tempo. Agora sim, galera. Só tem três Majin Bus. Creio eu que não volte a aparecer mais, né? Boa. Consegui matar um com o Kamehameha. Esse time aqui está muito bom mesmo para jogar. Beleza. Beleza. E o último. E o ultimo? O que é isso? Deve estar jogando! Vou falar uma coisa pra vocês, galera. Tava fácil demais pra ser verdade. Olha essa rajada de Ki. Evil Buu. Esse é o tal do Buu, então. Tomar cuidado com ele, ele é muito forte e é capaz que ele absorva o Gohan aqui. Olha como ele é rápido. Vou ter que dar o Kamehameha aqui, senão ele não vai conseguir. Não, maldito! Alguém tem que me reviver agora. Boa, Tranks! Toma. Errei. Nossa, galera, o que é isso? Alguém me revive, por favor. Esse Tranks é show de bola. Vim pro ar aqui. Vamos ficar só esquivando. Nossa, mesmo assim, defendendo e tal, ele consegue acertar a gente. Me mandem energia, por favor. Tá complicado aqui pra mim. Ó, não consegui nem me mexer. Boa! Boa! Isso aí! Isso aí! Nossa! Boa! Tenta ficar parado pro pessoal conseguir mandar energia. Maldito! Não faz isso com o Goku! Boa! Consegui interceptar ele pelo menos. Cara, essa rajada aqui dele é muito forte. Ah, não foi mandado pra longe? Tô sem Q, ainda bem que ele não me atacou. Vamos, Gohan. Boa! Ai, caraca, cadê? Cara, ele vai pra muito longe. Tá insano esse daqui. Com certeza, um dos mais fortes que a gente enfrentou até hoje. É muito ágil. Sorte que ele tava sozinho e deu pra matar ele, galera. Finalmente. Puxa vida, foi difícil, hein, galera? Fala sério. Ó, o Gohan todo machucado, hein? Valeu, pessoal. Foi muito boa essa luta. Curti muito. Bom, é isso aí. Vamos conferir aqui o que a gente ganhou. Fora o XP da equipe, muito bom. Olha só, duas cartas. Uma de saúde, mais 40. Muito bom isso daqui. E também lições do Mestre Kami nível 3. Grande aumento de todas as habilidades de batalhas no solo. Legal. Depois vou dar uma equipada. Bom, desbloqueamos aí o Evil Buu. E também a Planície Noite pro modo batalha. Galera, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui, tá? Lembrando que no próximo episódio nós vamos enfrentar aí o Goku Super Saiyajin 3. Talvez até jogar com ele, não sei ao certo, tá? Mas é a próxima missão que a gente tem aqui a 36, ok? Eu espero que vocês tenham curtido. E eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado a todos que acompanham a série de verdade mesmo. Essa série só tá indo desse jeito porque vocês me ajudam. Vocês estão acompanhando fielmente. Agradeço muito por isso. E é isso aí. Grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho